Gira, pombogira, tô lhe chamando pra trabalhar Gira, pombogira, tô lhe chamando pra trabalhar Tem sete caminhos, teve sete amores E a sua saia tem sete cores Tem sete caminhos, teve sete amores E a sua saia tem sete cores Ela usa colar e gosta de pulseira Pombogira, sete saias Essa mulher, ela é faceira Era, 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 pombogira, sete saias não é brincadeira Era, 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 pombogira, sete saias não é brincadeira Ela tem magia e eu tenho fé Dona sete saias me dá o seu axé Ela tem magia e eu tenho fé Dona sete saias me dá o seu axé Era, 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 pombogira, sete saias não é brincadeira Era, 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 pombogira, sete saias não é brincadeira A lua brilhou, noite clareou Dona sete saias foi quem chegou Laro e pombogira, Dona sete saias Laro e pombogira, Dona sete saias não é brincadeira